Olá pessoal, bom dia! Hoje é 5 de fevereiro de 2020, fiz hoje uma sequência de vídeos para que vocês possam ficar aí entendendo um pouco das ações do INSS para o segurado, certo? Desta vez eu vou falar sobre direito no novo prazo para cumprimento de exigência do INSS é de 75 dias. Olha só, de acordo com a instrução normativa 102 barra 2019 do INSS, o novo prazo para cumprimento de exigências requerida pelo INSS é de 75 dias. Afinal, do que não sendo possível o atendimento, os processos de concessões e revisões de benefícios serão extintos, sem apreciação do mérito do pedido, sem prejuízo da possibilidade de um novo requerimento. Venceu 75 dias, seu processo foi extinto, né? Por falta aí de comparecimento do segurado, você pode pedir novamente o benefício pela segunda vez sem prejuízo algum, tá bom? Isso acontece porque o rol de documentos exigido pelo INSS para analisar análise dos pedidos nem sempre é simples de ser obtidos quando isso ocorre. Muitos processos administrativos se prolongam, além do tempo razoável, atrapalhando o funcionamento da autarquia. Por outro lado, não é justo que o segurado seja prejudicado em seu direito em razão de uma exigência de documentos que muitas vezes são impossíveis de se obter, né? Pois o INSS faz aí pedidos merabolantes, certo? Por esta razão, o IN 102, barra 2019, veio regular a extinção dos pedidos paralisados por não cumprimento de uma exigência a mais de 75 dias, conforme a seguir o texto que se expõe. Altera o instrumento de normativa de número 77, PRS e INSS, 21 de janeiro de 2015. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social do INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto 9.746, de 8 de abril de 2019, é considerado incontido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, bem como o que consta no processo administrativo de nº 00695.000878, barra 2019, traço 92. O artigo 1, a Instrução Normativa de Nº 77, PRS e INSS, 2015, passa a vigor com as seguintes alterações do artigo 678. Inciso 7. Esgotado o prazo para cumprimento da exigência, sem que os documentos solicitados pelo INSS tenham sido apresentados pelo segurado, requerente e, havendo elementos insuficientes ao reconhecimento de direito, o processo será decidido neste sentido, observando o disposto neste capítulo. Já no inciso 8, a hipótese de um parágrafo anterior, não havendo elementos que permitam o reconhecimento de direito ao segurado, o requerimento será encerrado, sem análise de mérito, por desistência do pedido após 75 dias, diante da ciência da referência exigência. Inciso 9. Ao encerramento do processo, sem análise do mérito, por desistência do pedido, não prejudica a apresentação de um novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data da nova solicitação. No inciso 10, não caberá o recurso de que trata a ascensão sétima do capítulo 9, desta instrução normativa, nos casos em que resta caracterizada a desistência do requerimento, sem análise de mérito, de que trata o parágrafo anterior. No caso, passou 75 dias, você não compareceu, você não se manifestou no NSS, não cabe você entrar com o recurso para requerer esse mesmo benefício. Esse benefício foi cessado e encerrado. Você terá que abrir novamente outro pedido, outro requerimento, tá bom? Inciso 11. Caso o requerente declare formalmente não possuir os documentos solicitados na carta de exigência emitida pelo servidor, o requerimento poderá ser decidido em mérito. No artigo 2, esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação. Então, são essas normativas, por lei, já no período do dia que você recebeu sua carta, até 75 dias. Você recebeu a carta, tem 30 dias para entregar os documentos exigidos pelo NSS, as informações exigidas pelo NSS. Não conseguiu, você comparece ao NSS e pede a prorrogação por mais de 30 dias. Não conseguiu, você tem até 75 dias informando o NSS para que as documentações sejam aí adquiridas, se for muito difícil aí de obter, certo? Agora, se você não se manifestou, nem no primeiro 30 dias, nem no segundo 30 dias, nem durante 75 dias corridos, seu processo será encerrado. Você não tem direito de recorrer a esse processo, você tem sim o direito de pedir outro benefício, outro requerimento. E tudo começará a partir dali, tá bom? Então, a informação, o tempo corrido de 75 dias sobre a normativa do NSS, são essas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do assunto, deixem os comentários, o que você gostaria de saber, né? E muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Tchau, tchau!